Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins E vocês pediram E nós vamos continuar aí com o projeto Da Black Friday, não é Dede? Então o projeto da Black Friday vai continuar Hoje tem muito material legal Mas muito material mesmo Chegou muita coisa bacana E eu tenho certeza que vocês vão gostar Do que está por vir aí Preços incríveis, tem muda, tem planta adulta Tem plantas antigas Já que a gente já tinha Planta nova, muita coisa legal Dá só uma conferida no material de hoje pessoal Vamos que vamos É ou não é Dede? É Pessoal, a primeira planta a entrar em promoção Dendróbio antenato Dendróbio antenato pessoal Embora o tamanho pequeno Já são plantas adultas Uma ou outra do lote Já apresenta floração Já está com haste Então Dendróbio antenato Entrando aí Em promoção No nosso site Black Friday Orquídeas Dendróbio antenato A gente já trabalhou poucas vezes com essa planta A gente já trabalhou poucas vezes com essa planta aqui Vale a pena adquirir aí Para colocar em sua coleção Beleza? Lembrando que lá no site Black Friday Orquídeas As plantas podem ser enviadas Com raízes nuas Beleza? Vamos para a próxima promoção Mais uma aí pessoal Entrando em promoção Dendróbio ametistoglossum Tá? Planta aí diferente Que nunca tinha vindo para a loja antes Tá? São mudas Mas é uma planta aí Muito interessante Que vale a pena também Ter aí Para complementar a sua coleção E o preço está incrível Tá pessoal? R$15 A muda aí Do Dendróbio ametistoglossum Tá? O tamanho é semelhante a esses Que eu estou mostrando para vocês Tá? São mudas jovens Mas Dendróbio é uma planta aí De cultivo fácil Né? Tranquilo Com certeza vale a pena ter aí Pessoal Poucas unidades Tá? Então você que está procurando essa planta Para complementar a sua coleção Corre e compra Que nós temos apenas 15 unidades Beleza? Então o link está aqui Na descrição do vídeo Viram aí a floração dessa planta O espetáculo que é, né? Um cacho espetacular Uma floração aí Das mais exuberantes Então aproveitem pessoal Poucas unidades Resumo aí Entrando em promoção Maxilaria sconchiana A famosa aí Orquídea negra, né? A mais popular Orquídea negra aí Entrando em promoção Pessoal A sconchiana Ela tem esse porte mesmo, tá? A planta já é adulta Algumas no lote Até estavam com alguma florzinha seca já Que passou a floração agora, né? Mas é uma planta muito legal Cultivo fácil, tá? É uma planta sensível No transporte, tá pessoal? Então fretes muito longos Como ela tem a folhinha muito fininha Pode gerar algum dano Então tomem cuidado aí Na opção de frete de vocês Mas ó Preço incrível, hein pessoal? Somente 20 unidades Maxilares sconchiana Orquídea negra Saindo aí Por 18 reais, tá? Planta já E dá de florescer Então aproveita a promoção A gente já teve dessa planta Na loja Mas nunca com esse preço Então aproveita mesmo, hein pessoal? Tô fechando as promoções de hoje aí Corte de Bruno Bruno adulta, tá? Bruno Bruno adulta Pelo menos aí Três bulbos, tá? Como vocês estão vendo no vídeo aí Planta de meristema, tá pessoal? Bruno Bruno adulta Saindo aí por R$19,90, tá? Vale a pena demais também É uma planta que brota rápido Tem um enraizamento espetacular, tá? Espetacular mesmo Até a gente costuma ver aí Normalmente a internet afora Ela é com o vaso cheio de raiz pra fora Porque ela tem um enraizamento Realmente muito bom Tá? Então quem tiver interesse Cortes aí com pelo menos Três bulbos, tá? Bruno Bruno adulta R$19,00 Beleza pessoal? Então com isso a gente encerra As promoções do dia Corte de Bruno Bruno Eu tenho poucas unidades Devo ter mais ou menos aí Umas 10 unidades somente Tá? E é uma planta assim Fantástica, né? Vocês conhecem aí A internet afora Um dos vermelhos mais bonitos aí Entre as catleias, né? As híbridas de catleia Muito bonita mesmo Quem tiver interesse Também logo logo Vai vir aí Bruno Bruno Vaso cheio, tá? Vaso cheio adulto Vai vir um lote aí Mais pro final da semana Quem tiver interesse Deixa marcadinho aqui embaixo Que logo logo vem também Beleza pessoal? Então aproveita Hoje saiu muita coisa legal Muita coisa bem barata Lembrando que é só Enquanto durar o estoque, né? Então às vezes O pessoal demora um pouquinho Pra poder entrar lá no site E comprar De repente já acabou Beleza? Então é isso aí Forte abraço a todos vocês Obrigado por acompanhar Nosso trabalho E até logo Tchau Tchau